Oi, eu sou a Carol e eu tenho 10 anos e eu fiquei sabendo da banda hoje e eu queria entrar e um dia ser membro do Jovens Sem Fronteiras, né? Eu gosto de doar coisa, eu gosto de... Você gosta de ação social? Gosto de ação social, gosto de tocar. Você gosta de organizar eventos também? Aham, sim. Então você quer participar de tudo, pequenos eventos, médios eventos e ações sociais? Isso, e aí eu... Então oficialmente você está dentro da banda Big Uia? Estou dentro da banda. E de coração você faz parte do Jovens Sem Fronteiras? De coração eu faço parte. Então bem-vindo ainda, é o pacto do batata. Você conhece o Tubarão? Ah, eu conheço. Da onde? Do blog? Aliás, você é professora do nosso blog. Ah, é? Um abraço, Carol. Bem-vinda a banda. Obrigada.